E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje galera vou aqui fazendo um vídeo top mais pra vocês Vou esquecer só que era a nossa segunda remédio filhote com adorna gigante aqui no viveiro pessoal E também vou esquecer só que era aí os filhotes com adorna chinesinha pessoal Dessa vez nasceu bastante filhote com adorna chinesinhas e nasceu também pessoal filhote das galinhas brama Também vou esquecer só que eu não junto com eles aqui, se eu não me engano aqui é nascido uns 5 Mas olha, eu não lembro certo, eu vou ir lá e trazer pra cá, beleza? Porque o lugar que eles ficam, o viveiro é menor que eles ficavam na lâmpada, né pessoal? Agora eu já tá com tudo empenado e já posso tirar eles da lâmpada, vou ficar trazendo pra aqui, beleza? Ela vim ter trazido antes, só que como que é fazendo bastante frio, eu deixei eles um pouco mais tempo na lâmpada Mas agora eu já tá bem grandinhos aí, então não tem problema em tirar Então vamos começar só que eu vou soltar todos, as adorna gigante, as adorna chinesinhas e os filhotes das galinhas brama, beleza? Só que não tem muito não pessoal, dessa vez que tem menos, olha aqui ó Vamos começar aqui com o branquinho, olha aqui que coisa mais top, pessoal Aqui ó, olha aí pra você ver, é filhote de galinha e pessoal É das minhas matrizes das galinhas gigantes, como vocês podem ver, nasce tudo E se vocês querem comprar ovos férreos dessas galinhas, pessoal, é só me chamar lá no WhatsApp Que eu venho pra todo o Brasil, beleza? Então só o teu primeiro aí, olha aqui ó, ó Segundo aí ó, gol de machura, olha o filhotinho da gol de machura Que show de bola, tá vendo? Pessoal, eu também criei o curso Como Criar Equador no passo a passo Criei um minuto curso pra vocês aí, 100% grátis, pessoal Se vocês quiserem participar, é só vocês entrarem no meu canal Alex Criações Primeiro se inscreve, só sei lá se ele se inscreve aí Depois vai lá em playlist, depois você entrou no meu canal, vai lá em playlist E é só vocês clicar na playlist Curso Como Criar Equador no passo a passo E aproveitar as vídeo-aula, beleza? Vê-se como que eu posso fazer uma vídeo-aula nova lá pra vocês Então olha aqui ó, show de bola Nossas criaçãozinhas, pessoal Olha essa marronzinha, que coisa mais linda, pessoal Tá muito bonita aí Eu não coloquei muito ovo Porque eu tinha colocado mais ovos de galinha, pessoal Chocar, então coloquei menos ovos de codorna Os ovos de codorna que eu coloquei foi mais Se sobrasse aí, foi isso que sobrou espaço Os ovos das galinhas que eu coloquei Eu tinha os ovos de galinha sedosas ali Só que não nasceu nenhum Porque ele ainda não tava galado O macho ainda não começou a cruzar nas sedosas Mas agora o macho já está cantando Então a próxima vez que eu colocar aí os ovos dela já vai estar aí galado Então acabou que eu esqueci a facadeira quase que eu daqui Aí eu tinha alguns ovos aí mais velhos de brama Eu coloquei e ainda, graças a Deus, nasceu alguns ainda Não nasceu todos não, mas nasceu pelo menos alguns aí Ó, calma aí, Zé Olha pra você ver a coisa mais bonitinha Pessoal, muito bonitinho nossos filhotes Esses filhotes aqui, eu vendi eles todos A outra remessa que eu tinha aqui, pessoal Eu vendi tudo Tinha 45 filhotes de codornos gigantes E, se eu não me engano, acho que era 13 13 ou 15 filhotes de codornos Olha, isso aqui vai ser um machinho, olha o peito dele 13 ou 15 filhotes de codornos aí Chinesinhos, pessoal Eu vendi elas tudo de uma vez aí A 8 reais, pessoal Aí pra casa de ração Eles compraram de meia a 8 reais Filhéis aí de 12, 15 Mais ou menos esse preço aí, pessoal Então pra eles folharem, que é quase melhor que pra mim, né Mas mesmo assim ainda dá pra tirar aí a energia aí E sobrar um troquinho Bom aí, pessoal Tirar a energia e tirar a ração Então vale a pena aí A prova disso que eu vou pôr chocar agora Eu vou pôr só ovos de codornos, pessoal Pra nascer bastante Quer colocar aí uns 200 ovos de codornos na próxima que eu choca aí Porque eu entendo bastante comendo Como eu falei com vocês A vez eu não coloquei muita Porque A prioridade lá foi os ovos das galinhas Ovos das galinhas ocupam muito espaço E ovo das codornos como é pequenininho Olha essa gordo Então, cabe bem menos ovos, né Então aí Ela tá quase acabando aqui Eu coloquei 20 aqui, se eu não me engano Olha essa codorna aqui Essa codorna marronzinha assim, olha Branca Com marrom Dessa maneira Vocês só encontram aqui no meu criatório Pessoal Show de bola Pra você ver que top, tá vendo Já tá acabando essa daqui já Já saiu uma pressada aqui, ó Essa aqui provavelmente vai ser uma fêmea Olha aí, ó Preco e branco Aqui, tá vendo Show de bola As pardas já tá começando Dá pra saber qual é fêmea Qual é macho Olha aqui pra vocês verem Que show de bola Tá vendo, ó Agora o próximo Eu vou até buscar lá, pessoal É o resto delas Tem pouco lá agora Aí já vou começar a soltar aí As codornas chinesinhas E os pintinhos drama, beleza? Então, acompanha Pra vocês não perder Olha aí, ó Ó Pegou dois Um saiu ali, pessoal Peguei dois O outro já vazou, ó E agora tem só mais dois ali, ó Mais um aqui, ó Show de bola E o último aqui, ó O último é um Marrozinho também com branco Calma aí, senhor Se é o último, olha aí, ó Que puxê da show de bola Tá vendo, pessoal? Vamos lá pegar agora a próxima Peguei, galera Os filhotes aqui dos pintinhos bramas E vamos até soltando eles, pessoal Esses aqui foram os que nasceram na chocadeira Olha que coisa mais bonitinha, pessoal Olha aí, ó Show de bola Olha as peninhas no pé dele No pé dele aqui, pessoal Olha o canto de perna Tem bastante perna aí Graças a Deus Uma raça bem top Olha aqui no cantinho, ó O canto de perna Que já tá crescendo aqui Na patinha dele, pessoal Vamos ver aí Se é macho Ou se é fêmea, beleza? Olha aqui, pessoal Olhando assim, ó Parece ser fêmea Se eu não me engano É Quando a asa é redondinha Dessa forma Que vocês estão vendo Que é fêmea Aí se essa parte de baixo For menor É porque é macho Se eu não me engano Eu acho que é esse mesmo Depois eu vou conferir Eu posso quer falar no contrário Mas eu acho que é esse mesmo Faz tempo Mas eu acho que é esse mesmo O pézinho dele Olha que é com bastante perna Como vocês podem ver Olha aqui, ó Show de bola Dá nem pra você ver E a perna dele Ficando que pena Então tá bonitinho aí Os nossos filhotes aí De branco Bora pegar o próximo aqui, então Olha aqui Olha aí, ó Peguei um pretinho aqui, pessoal Olha aí Que coisa mais bonitinha também, ó Como vocês podem ver, ó O pé dele Vou pegar um foto Pra vocês verem Olha o canto de perna Que tem o pézinho dele aqui também, pessoal Olha aqui, ó Tem bastante perna crescendo aqui já Tá vendo, ó Aqui também já tem umas pernas crescendo Como vocês podem ver Então tá show de bola Vamos ver se é um macho Ou se é uma fêmea Ó, parece ser outra fêmea, pessoal Olha, as ele aí Tá redondinho, tá vendo? Tá bem bonitinho Nosso pintinho da galinha Brama Show de bola mesmo, pessoal Tem um peito aí Olha, branco Tá vendo, ó O peito dele é branco Olha, tudo pretinho E vamos soltar ele aí também, ó Deixa ele aí Bora pegar o próximo Tem um, pessoal Branquinho Olha aqui, ó Muito Eu tenho a galinha branca Mas é muito raro nascer um branco Pessoal Dessa vez nasceu um branquinho Olha que coisa aí Mais bonitinha, ó Branquinho A asa dele é pequenininha, pessoal O tamanhozinho da asa dele, ó Mas olhando assim também Parece ser uma fêmea Tá vendo? Ó O pezinho dele aqui também, ó Olha lá A gente quer esconder o pé, ó Ó, calma Mostra aí, ó Ó, o pezinho dele aqui também, ó Tem crescendo as pernas aqui do lado já Ó, dá tempo Você vê a perna dele aqui também E ele é todo branquinho Com esses Vai ficar com a ponta das asas aí É meio cinzado, né Na ponta da cabeça dele Que meio que tem uma pinta aí Então ele é bonitinho Vamos ver se separa a minha mão assim Pra vocês verem, ó Olha aqui, ó Olha aí Que show de bola, ó Já fugiu fora, pessoal Bora pegar o próximo aí, ó Olha aqui, ó Ó Peguei esse aqui Ó, outro pretinho Tá vendo? Olha que show de bola, pessoal Esse aqui, ó Se eu não me engano Aparecendo um macho Vamos ver aqui, ó Olha aí, ó Ah não, esse aqui também é uma fêmea Eu tinha uma olhada E parece que tinha uns machos ali Olhando assim, hein, pessoal Não é sempre sem certeza, não Mas olhando assim pela asa Tá aparecendo a fêmea Olha aí, ó Também aqui, ó Vou pegar um foco melhor Pra vocês verem, ó Olha aqui Esse aqui cresceu bastante Quer que a graça já tá crescendo Tá vendo? No joelho dele aqui O pezinho dele aqui, olha Bastante peninha também A coxa dele Aqui assim, ó Bastante peninha, tá vendo? Bem bonitinho também Preto com peco branco Olha aí, ó O peco dele vai ficar aí um peco branco Tá vendo? Show de bola aí Então bem bonitinho também Ó, começando a crescer Um rabinho aqui também Então vamos soltar ele, ó Agora tem mais dois Tem um cinzinho Vou pegar o cinzinho Pra vocês verem Olha aqui, ó Olha que show de bola Esse cinzinho Pessoal, tá bem gordinho esse aqui, ó Fica bem graúdo Esse cinzinho aqui, ó Show de bola Olha pra vocês verem, ó Vamos ver se é macho Ou se é fêmea Ó, aqui me parece que é uma fêmea Olha aí, ó A asa dele também Tudo redondinho, tá vendo? Show de bola aí A perna dele Vamos ver aqui também Como é que é Eles pegam o foco pra vocês verem Olha aí, ó Também tem bastante pena aqui Quer ver? Crescem bastante pena Aqui em cima também Tem bastante pena, tá vendo? Aqui, ó O coxo dele Crescem bastante pena também Então tá bem bonitinho Nossos filhotinhos aí Das galinhas brancas, pessoal Olha aí Que show de bola Olha aqui As duas frentes pra vocês Verem como é que tá Olha aí, ó Tem bastante pena aqui Tá vendo? Olha pra vocês verem Tá bem bonitinho aí O padrão aí Nos nossos franguinhos brancos Agora o último aqui Vamos ver O último Agora sim, pessoal Esse aqui que é o macho Se for olhar pela asinha aí Deixa eu pegar um foco, ó Esse aqui é macho, ó Olha a diferença Tá vendo? Você viu que a asinha dos outros Tudo era redondinha? Ó A asa dos outros era tudo redondinha Esse aqui ele vem assim E cai Tá vendo? Não é redondinho dos outros Se pegaram era tudo redondinho Olha aqui a graça pra vocês verem Esse aqui não é Esse aqui ele vem E aqui embaixo Ele é mais baixo, ó Tem uma parte mais alta E uma parte mais baixa Tá vendo? E então esse é um macho Olha aí O pé dele também Tem aí, ó Bastante Pezinho É bastante pena Crescendo aí, ó Tá vendo? Show de bola também O padrão dele Eu vou lá pegar as codorninhas chinesinhas Pessoal, olha Eles estão ficando todos aí Vou lá pegar as codorninhas chinesinhas Peguei algumas codorninhas chinesinhas Aqui na caixa Não deu pra mim trazer na gaiola Porque essa estava passando pela grade Pessoal E eu acho que eu não vou conseguir pegar uma Depois de te mostrar Porque essas são muito aristas Quer ver? Eu vou pegar e vai sair voando, ó Ó Aí, ó Consegui pegar aqui, ó Ó, peguei uma marronzinha Pessoal Olha que codorna chinesinha Linda Marronzinha Muito bonita Pessoal Essa codorna chinesinha é muito top Marronzinha, tá vendo? Aqui, pessoal É tudo filhote Das minhas matrises Que eu vendo pra vocês, beleza? Que quem quiser comprar os festes É só me chamar lá no WhatsApp Peguei a outra aqui, olha Branquinha Olha essa branquinha Que linda Pessoal Tudo filhote de codorninhas chinesinhas E olha que elas querem a mesma idade Das codornas gigantes E elas nem coube, pessoal Na gaiola Deixa eu pegar mais algum aqui, ó Ah, está até manso, ó Peguei uma branca Isso aqui é uma bagunça Que elas fizeram lá no viveiro Que eu não consegui pegar elas Pessoal E tem mais algumas, ó Eu não consegui pegar todas Porque eu colocava uma É... Entrava outra na gaiola Aqui, ó Mais outra Marronzinha, pessoal Olha que lindo Voou aqui, ó Voou aqui nem um tiro Você viu, né? Olha só Voou outra Peguei e voou Vou mais duas ali Vamos ver se eu pego mais uma aqui, ó Olha aqui, ó Olha que é mais dessa aqui, pessoal Olha uma caramela aí, ó Aqui, ó Uma caramela Miudinha, tá vendo? Vamos soltar ela aí também Vamos pegar mais aqui, ó Ó Calma O bichinho está tarisco, ó lá Calma, ó Olha lá É uma silva, pessoal Olha no canto lá Uma silva Uma cinza Mas voou também Agora só sobrou Olha aqui Mais uma silva aqui, ó Ó Mais outra silva aqui, tá vendo? Cinza Olha Que show de bola, tá vendo? Vamos ver que tem mais outras aqui Vou pegar Mais uma branquinha Linda demais Vou mostrar pra vocês É o branquinho Olha ali Que show de bola Essa branquinha também, tá vendo? Aqui Nasceu mais branquinha As outras As outras diferentes estão lá, pessoal Olha, ó Mais uma Show De bola, tá vendo? Olha lá, ó Tem mais uma silva lá no canto Olha lá lá Que simula Tá achando que ela é uma aranha Ela escala no parede, tá vendo? A silva e as branquinhas Aliás, as marronzinhas Olha aqui a silva ali no canto Que salvo voando Ali no canto tem mais algumas, tá vendo? Olha pra vocês verem Que show de bola A gente codorna Pessoal, tá muito bonito Nossos filhos, ó A gente codorna Eu vou lá pegar o resto Agora, pessoal Acho que vou mostrar pra vocês não Porque Acho que tá muito difícil de pegar A chinesinha É muito miudinha lá Até porque ela sai lá no canto Olha lá Vou ter ele pegado Antes que ela vai pra lá, ó Show de bola Vamos lá pegar o resto Que já volto com vocês Acabei de soltar a coisa aqui agora Pessoal, agora que eu misturei, ó De pintinho, brama Com o codorna gigante Com o codorna chinesinha Tá vendo, ó Já tem uns chiscando aqui Aí soltei todos eles aqui agora E vamos deixar eles aí Por enquanto Vou ali pôr comida pra eles Que agora Que isso aqui é comida velha Que já tava aí Com a comida nova E eles estão Bem bonitinhos aí Graças a Deus Tá vendo, ó Bastante codorna chinesinha Ó Como foi ali Pega um solzinho Tá vendo Solzinho Não se aparecer agora Gigante Chinesinha Então tá Show de bola Se você gostou do vídeo Deixa aquela curtida Que ajuda demais Vamos ver aqui a próxima É nóis Tchau Tchau